Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado perdido na rama safada Malvada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culada Toda vai pra praça sempre pronta de casa Sim, 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 sim Ela completamente viciado na roupa dela Não quero mais nada pra viver tentando Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu sair Vamos nessa, bebê Vem Mas se você quiser, te pego de lado, te pego de baixo Seu cabeça, te pego de jeito Seu cabeça, te pego de jeito Só se você quiser Solta aquele tabuzinho Puxa a espada, viagem Caralho Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Nessa cara de patrícia, engana sua fama De periculosa, cê tá no começo Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vem Dançarina Ah, ah, ah Coitada pra sentar Coitada pra sentar Coitada pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Uma brinca de jeito Eu não gosto de foder com ela Porque ela tem o tom diferente Que ela faz o que as outras Vambara, mulher Vá, 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 vó Senta, vá, 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 vó, 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 vó Ei, princesa Já sei o que vai Calma, princesa Vá, 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 vó, vai rolar Vinto viagem de avião Uma princesa com pressão Só vá, por vá, todo malvadão Jovem Pra jogar, deixa o cascarão Os papis O tesão Vai cantar no meu coração Vinto viagem de avião Uma princesa com pressão Pra nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Pra nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Vem lembrar do tempo Que nós dois matava A galera só tacada Na boneca Da nada Diu-vá, vai ser papapá Igual toma Á merecidas Deu-tu-tu-tu-tu Como eu vou derrubei um por um Se vem fazendo ou de tudo Pra se atingir Lesagem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona Tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me morrer Não trocava pra fazer ela, ela Ela te fala, esse ela, tronco Esse ela, tronco Ela te fala, esse ela, tronco Esse ela, tronco Esse ela, tronco Isso ela, tronco Esse ela, tronco Esse ela, tronco Esse ela, tronco Deu meia-noite e eu sumi O coro tá com medo Meia-noite e eu sumi O coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do tiktok, dessa balança na glock Ela que é maquinha no shot, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do tiktok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa As pernas da manhã, meu coitão dói Por isso que eu tô de madeira E com a vida tudo que eu colar Fudendo, 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 fudendo Bandido do tiktok, assim, da A competição latina Para, trava Ir das águas, cabelo Subdendo, limpa Na disseela tem raça, mané Até que ela tá foundations É vapo As fracartinhas Calma, respira Relaxação Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vem safada, vou botar Vem, vou botar, vai fazendo a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Dava na pose e faz cara... Vem, 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 vai, vai, vai Trava, para, prendeira do TIX, vai pegar sim V, vai, cara, então joga o cabelo, vai, 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 vai Dá, dá que ela tá jogada, é vá pu vá, é vá pu vá, é checa checa Você é mal, balanço, o brin, balanço, o brin Estou no passinho, vai, 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 vai Vamo lá beber, ché, pê, 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 pê Foi novinha, senta na piroca do traficão Vai acabar usando na putinha Hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar do que é corrada Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai mudar uma princesa, o vapo o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só vapo o vapo do malvadão Ela joga peixe, frascarão, espalque, espalque, tesão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viagem de avião, uma princesa com pressão Vapo o vapo do malvadão Ela manda beijo, frascarão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, com coração É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tik Tok, ela faz os irmãos da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Vótico, essa música49 Vai com calma, tem paciência Porque na linha, não não fala Cheirando a T1T1 no meu pano, tô virgulado Invejoço, babando ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo calma, cê de frente, não é dia Cheirando a T1T2 Vai Jojo, manda pra ela Esse é os três macetes para tudo, só você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou O final muito satisfatório O final muito satisfatório Só um vai com calma no meu coração Só um vai com calma no meu coração Eu disse O peito de santinha, mano, é Solta aquele pique O peito de menta, só o que tu não é O peito de menta, só o que tu não é O peito de menta, só o que tu não é O peito de menta, não é Irmã, só o peito de menta, tá me Ela já estarou Para, trava, entra as águas, cabelo Vai descer até embaixo, mulher Até que ela está abogada, vai É papo Calma, expira, relaxa a nova De uma lia, uma princesa, com a pressão, joga o voto do malvadão Ela joga a beijo, faz carão, de paquete, paquete, tesão, vai com calma no meu coração Ela joga a droga, droga, pra um de paquete, paquete, tesão, vai com calma no meu coração Ela joga a droga, droga, pra um de paquete, paquete, tesão, vai com calma no meu coração Eu não faço o que as outras não, mas é pro DJ 2, porque ela vai pro chão Abre e fecha, perrecoca de um jeito bom, bom, gosto de fudê com ela, porque ela tem um bom de fudê Tudo de sobremesa, panetone, não é domina, não é domina 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô senta no pau Já 31, você senta de novo Já 21, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ela faz o que as outras não, mas é pro DJ 2, porque ela vai pro chão Abre e fecha, perrecoca de um jeito bom, bom, gosto de fudê com ela, porque ela tem um bom de fudê Tô safada, chama todas as suas amigas que vai ter festa em geral, vai tá colaborando Todas as suas amigas que chegam mamando Todas as suas amigas que seguem gostando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Pei, pei, sim, pequenininho Na bunda grandona Pei, sim, pequenininho Vai botar, vai botar, pedi pra mim E pinge esse rabetão Ela já tá louca Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra provar todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato E te dão Vai contar no meu coração Mano, viajando, tô pra trabalhar Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um casquelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra baixo pra caralho É o cara só Pique, pique, piquezinho do escrito Calma, respira Relaxa a novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o Gê de carro? Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava Para Me trouxe água, cabelo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Hoje tem bailão Eu vou me envolver com a chuva Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Cara, veja a dar E o bolãozinho tá de lado Pique, mavo, então tá me aqui, passa a nadar Olha o crime, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro bloco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro bloco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro bloco Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a raba é gigantesca Então a pita Ô lá em casa Pode rir A pita Homem é faceta Vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou O seu rio e a não muda Acredita que ela mudou Emocionada Emocionou O rio e a não muda Acredita que ela mudou Emocionada Emocionou Emocionou Mas é foda Mas é foda, viada Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro bloco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro bloco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro bloco Toma, rebolado Toma, toma, vá pro bloco Mas a água dela Eu não rogo, não Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela janta roupa Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desliga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe O que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ser E só mais todos envolvidos Dá uma boia pra essa vida Ela não aceitou Com isso Ele se me levanta Com a caminhada E o pulho da minha Só tá atrás E tô com A mãe dela Ela não avisou Mas ela só E tô com Ponto, ponto, ponto Ponto, ponto Ponto, ponto Ponto, ponto Ponto, ponto Ponto, ponto, ponto Ponto, ponto Ponto, ponto Ponto, ponto Vai te dar uma massa Não te vou Nada, eu fiz um bebê Estou bebendo Eu te vou Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grabo Pra te stalkear E tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que a obteção Vou Vai te catuca Vou te porra 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 Vou te porra Porra Vou te botar Você tem que Vem 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 Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorio Só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça Sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula Mais 5 zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leirão Quero saber quem dá mais Solta aquele pick O 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 Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do mião A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do mião A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do mião A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Rina na mão tem o melhor produto Sou a Lady Lance, sobrenome é lucro Tu sabe minhas imãs, no artigo de luxo Baturando mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra quem? Vai, vai, malvado Malvado Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Aquela foto que empurra Aquela foto que machuca Só chame ela de puta E não pode parar Vem dos naturubá Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa sem andar O negócio é mentir Que o negócio é maltratar Que o negócio é no eslanar Lá tu tá de guerra Pude sobremesa pra Netone 25 é Natal 31 é ano novo 35 é Natal 31 é ano novo Jovem de cego Tô senta no pau 41 você senta de novo Jovem de cego Tô senta no pau 41 você senta de novo Ai mãezinha Vem com teu papai Não é Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou te catucar Vou te porrar Porra, porra, porra Vou te morna Vou te morrer Vem no pau Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grabo, pra te stalkear E tanto que te quero, cê não vai notar, sei que é obsessão Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o que a gente pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar, eu nunca vou falar não Eu não vou tirar sua roupa Essa é foda, viata Você me faz ser na cara Eu sou pedra é gordo, meu Desligação inicial já quer Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de 5 meninos Ela só tem que ir se casar, faz todo o desenvolvido Dava foi a piaça, pira Ela dança em compromisso A adolescente, ela vai saber A família do amor E o brilho da roupinha, saca a cabeça de todo ombro Amanhã ela vai desculpa, se ela se vai escutar Então vai, vai pegando uma visão Vai no chão, vai no chão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou pagar teu bebê pra te levar pra suíte Now, I ain't never been with a baddie Mmm, she calm, so I add her to the tally Oh, shit, okay, here we go Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Madison, but I'm calling, I'm maddie Let's try, send me that O time tá formado, os caçadores nem pro sol Show do dono do pneu, porra Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, mavozão, também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda a localização pras perereca Esse trabalho da rua dá gole a sorrino Sobre o fleiro do laranjinho, ela mole A cheira é cruz que ela bota pela palma Dá mal no chão, empina a bunda pra boca A bunda, a faça que tu é desfeitável Um, 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 um Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um espírculo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E vem a ver os desligos que eu vou combater E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro em uma balanjinha aqui Essa, essa Fique de fora, essa Já não passei o interço pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca Então a pica Tô lá em casa Vai vir a pica Puxa a tropa, chefinho Sou um fio aqui no morro Pra correr perigo Já inventaram Vem pro jacaré E também o Toma, só cavalan A onda agora é, a onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro homem já é lente As fãs, só não faz assim vai Já sabe mais que o mãe contente Ela vai de frente, ela vai de fora 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 Vai, vai, malva Fica por hoje, senta e vai Contra e propan Felice ele é o porte Eu não me não me não me não me não Eu não me não me não me não me não me não Here you go, let me go, Koi Yeah Go, best friend Come and fuck me like a hoe, best friend I ain't tripping on the hating ass niggas Someone want some attention, I don't know that man I'll get you vibe by Sahara Maquis me bota, saca, tuto nessa fã Só pra nome, essa fã vai de maquis me pô Põe a diacris de alfibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas, luz erica, sou só você Eu gostava de tudo, eu vou lhe ver Eu já sou que sou da China, direto Eu faço dinheiro pra China, direto Música Música Bota a mão no chão O fop vai te dar catuca Bota a mão no chão Vai Pegasim Oi, oi, toma Bota a mão no chão 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 Bota a mão no chão